Nós estamos trabalhando muito a Agenda 2030, vocês sabem disso, quando o trabalho começou no Legislativo, né, e se torna muito importante agora porque uma das ODSs, a 16, é a de humanização. Todo o trabalho que a Prefeitura tem feito, desde que simples aos olhos de vocês ou da sociedade, que é arrancar muros grátis no que for possível, trazer o verde de volta, intensificar o ambiente natural, restaurar a fauna e flora, dar convívio social com mais qualidade, também fazemos isso, estamos fazendo. E aí a gente vai intensificar cada vez mais o programa de Cultura e Paz, que é, de fato, o slogan da Agenda da ONU.